Olá pessoal, meu nome é Sônia Leme, eu sou proprietária do ateliê Madame Retardes. Aqui no ateliê nós ensinamos patchwork e costura criativa. E o mais legal de tudo é quando a gente consegue a união dos dois, a costura criativa com o patchwork, que é simplesmente apaixonante, tá? Principalmente algumas técnicas. Então eu resolvi fazer alguns vídeos onde eu vou ensinar a vocês algumas técnicas de patchwork. E resolvi começar pelo triângulo perfeito, tá? Porque no patchwork é assim, a gente começa cortando, costurando, cortando novamente e saindo coisas assim maravilhosas. E quando a gente faz uma técnica de patchwork, fazemos e depois podemos aplicar onde a gente quiser, em bolsas, necessaire, artigos para os bebês, para as crianças. Então é muito útil, muito utilizável. E eu resolvi começar pelo triângulo perfeito, tá? Porque o triângulo perfeito, eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês de um bloco que nós vamos fazer, tá? A partir desse bloco, vocês vão conseguir fazer inúmeros outros blocos com o triângulo perfeito. Então hoje a gente vai começar por esse bloco que eu vou ensinar para vocês. Então, pessoal, vamos lá? Então, pessoal, nós vamos precisar de dois tecidos diferentes, tá? Procurem usar, assim, alguma cor que contraste com um e outro para dar um efeito, assim, bem legal, tá? Mas como é que eu chego a essa medida final aqui do meu quadrado? Então vocês vão ter que prestar atenção no seguinte. Primeiro, procurem fazer uma medida que dê divisão exata para vocês. Por exemplo, o bloco que eu vou ensinar hoje, que é esse daqui... Ele foi dividido em quatro partes, olha. Um, dois, três, quatro. Então, a medida do meu bloco aqui... Do meu bloco não, desculpem. Da minha célula aqui... Eu preciso que seja múltiplo de quatro ao final. Então, eu calculei o seguinte. Cada um desse, costura final, dez centímetros, tá? Então, eu quero que cada um desses quadrados terminem com dez centímetros, tá? Então, como é que eu chego nesses dez centímetros dentro do triângulo perfeito? Então, eu vou calcular o seguinte. Então, aqui eu tenho o desenho do meu bloco, tá? E aqui eu risquei para vocês um triângulo perfeito, tá? Que seria mais ou menos esse efeito, onde eu teria, por exemplo, aqui um tecido liso e aqui um tecido estampado, tá? Só que eu quero que cada quadrado desse meu, ele termine com dez por dez, tá? Mas para chegar a essa medida, o que eu vou ter que fazer? Quando eu faço um quadrado... Aqui... Para eu fazer o meu triângulo perfeito, eu vou precisar traçar uma diagonal. Tracei a minha diagonal. Então, para eu calcular agora a medida final, o que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho aqui os dez centímetros, que é o meu quadro no final, certo? Para essa diagonal que eu tracei, eu tenho que acrescentar um centímetro, tá? E não podemos esquecer da margem de costura, que é um metro... Desculpa, um centímetro e meio. Então, no final eu vou ter dez, mais um, mais um e meio, um total de doze e meio. Então, para eu chegar no meu final, um quadrado de dez por dez, eu vou ter que cortar cada tecido num quadrado de doze e meio por doze e meio, tá? Então, aqui eu tô calculando o quê? De novo, um e meio, onde eu tenho a medida da margem de costura, mais um centímetro, que é a diagonal do meu quadrado, tá? Então, eu já tenho aqui cortadinho, dois tecidos que eu escolhi para o nosso bloco, tá? Então, cada quadrado desse tem doze e meio por doze e meio. O que eu vou fazer, então? Eu vou colocar direito com direito, olha. Tá? Direito com direito. Vou traçar a minha diagonal. E agora, eu vou costurar ao lado de cada diagonal, meio centímetro. Como é que eu consigo esse meio centímetro? Ou eu venho com a minha régua e traço meio centímetro pra cada lado, pra eu costurar. Ou eu faço uma mudança na máquina. Se eu tenho uma máquina doméstica, eu vou mexer na agulha pra ela ir pra direita e eu conseguir meio centímetro a distância. Na máquina reta industrial, eu tenho um pezinho de meio centímetro. Então, eu já uso o pezinho, não preciso riscar e costuro ao lado dessa diagonal. Primeiro de um lado e depois do outro lado. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, então, olha, nós colocamos aqui direito com direito, traçamos a diagonal, tá? Se vocês não quiserem riscar meio centímetro pra cada lado dessa diagonal, vocês podem usar a medida pelo pé da máquina. Então, no caso de uma reta industrial, eu vou usar o pezinho de meio centímetro. E vou costurar aqui, ó, ao lado dessa linha. Depois, vou virar o tecido e vou costurar do outro lado, tá? Se a minha máquina for uma máquina doméstica, eu vou mexer na minha agulha, tá? Na máquina doméstica tem o dispositivo que nós podemos mexer na agulha. Aqui, olha, eu vou colocar na máquina o pezinho de meio centímetro. E aqui, eu vou fazer a costura, então. Ó, ao lado, meu pezinho da máquina vai andando ao lado daquela costura da diagonal. Terminei, viro... E costuro do outro lado. Vamos fazer isso em todos os blocos. Agora, a gente vai pra mesa e aí nós vamos cortar na diagonal traçada. Então, pessoal, voltando da máquina, aqui tá a minha diagonal, que eu tracei, e a costura meio centímetro pra lá, meio centímetro pra cá. Aí, eu venho e vou cortar em cima da diagonal que eu tracei. Fazendo isso, eu vou conseguir dois quadrados com um triângulo perfeito. Olha, um e dois. Então, quando eu estou idealizando um bloco, ou mesmo seguindo numa revista, no YouTube, alguma coisa assim, como é que eu vou calcular quantos quadrados eu vou precisar? No nosso exemplo, eu tenho aqui 16 quadrados ao todo. Então, eu vou precisar de oito tecidos de uma cor e oito tecidos de outra cor, tá? Pra formar. Então, eu cortei oito tecidos desse, oitos desse, com 12,5 por 12,5 cada um, tá? Agora, nós vamos formar o nosso bloco. Então, olha, estão todos os blocos aqui, tá? Já costurei, já abri, tá? E agora, eu vou montar a primeira fileira do nosso bloco. Então, nós vamos colocar aqui este, com o verde virado pro lado esquerdo, tá? Mais um virado pro lado esquerdo. Então, opa, aqui, esse aqui com o lado verde virado pra cima, duas vezes. Então, essa é a nossa primeira fileira do nosso bloco, tá? Como é que eu vou fazer pra costurar? Eu vou virar este com esse, direito com direito. Vou unir os dois. Vou alfinetar. Vou fazer este com este, ó. Vou dobrar, ó, direito com direito. Vou ajeitar. E vou alfinetar. Vou passar uma costura aqui e vou passar uma costura aqui, ok? Então, eu costurei estes dois e costurei estes dois. Agora, eu venho, vou jogar esta parte em cima dessa e vou costurar aqui. Já volto com a costura pra nossa segunda fileira, tá? Então, aqui tá a nossa fileira costuradinha, tá? Aqui, agora eu vou montar a nossa segunda fileira, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Então, agora a gente tem o lado verde aqui pro nosso lado esquerdo, tá? Aqui eu vou unir, ó. A parte clara com a parte clara e o verde vai ficar aqui pra cima do lado direito. Aqui, de novo, o verde pro lado direito. E aqui nós vamos unir a parte verde, tá? Eu vou colocar ele pra cima do lado esquerdo. Então, o mesmo processo que eu fiz aqui em cima. Eu vou fazer este com este e vou fazer este com este e depois unir a tira toda, tá? Então, agora eu vou montar pra vocês a nossa terceira fileira, tá? Então, eu coloquei do lado direito embaixo aqui o verde, aqui eu coloquei pra cima do lado esquerdo, lado esquerdo pra baixo e lado direito pra cima. Vou seguir o mesmo processo dos outros. Vou unir dois a dois e depois a fileira inteira. E daqui a pouco eu trago o costurado e vamos fazer a última fileira, tá? Então, pessoal, ó, já fiz a minha terceira fileira, agora eu tô na quarta. Então, a quarta ficou da seguinte forma. Vou destacar aqui pra vocês, colocando o verde embaixo do lado direito, repetir. Depois o verde pra cima do lado direito e de novo pra cima repetindo. Fiz a costura igual das outras formas. Agora, eu vou unir as fileiras. Como é que eu vou fazer? Eu vou topar, olha, a primeira por cima da segunda. O que é importante aqui é que eu consiga unir essa costura com costura, tá? Então, eu vou vir aqui e vou alfinetar. Olha, o alfinete, ele vai entrar nessa costura, sair na de baixo e voltar aqui pra cima, tá? De novo, a outra. Vou dobrar aqui as minhas borboletinhas formadas, olha, uma pro lado direito, outra pro lado esquerdo, pra não formar um acúmulo de costura. Aqui, eu vou precisar acertar, olha, costura com costura. Aqui. E aqui. Então, isso é muito importante, tá, gente? Essa união de costura aqui. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura aqui, certo? Tá? Vou fazer isso com todos. Olha, fiz este. Aqui, o terceiro com o quarto, a mesma coisa. Vou alfinetar igualzinho e depois eu vou unir os dois blocos. Bom, pessoal, fui na máquina, costurei, tá? Então, tá aqui o nosso bloco formadinho com esse desenho. O que que pode ser esse bloco? Ele pode se transformar numa colcha de cama, casal ou solteiro. Pode ser uma manta de sofá. Em tamanhos menores, ele pode ser o tampo de uma bolsa, de uma necessaire. Fica a criatividade de vocês agora, pra finalizar a peça, tá? Bom, meninas, aqui eu queria mostrar pra vocês um outro bloco. Com as mesmas medidas. Triângulo perfeito, com 12,5 por 12,5 cada quadrado de cada cor. Só que aqui foi formado um outro desenho. Então, por isso que eu quis mostrar pra vocês o triângulo perfeito. Olha a variedade de desenhos que nós podemos formar com eles, tá? Numa colcha, a gente pode ter um bloco de cada cor. Ou tudo de um padrão só, né? E vai formar uma linda colcha. Ou, como eu disse pra vocês anteriormente, bloco menor, tá? Pra peças menores. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.